Olá, sobre os tipos de certificação. Nós encontramos hoje no mercado de TI, basicamente duas divisões dos tipos de certificações. Uma delas é conhecida como proprietária ou vendor-specific, e a outra como neutra ou vendor-neutro. As certificações proprietárias são aquelas lançadas e mantidas por empresas privadas, como é o caso da AWS, Cisco, Microsoft, Avemar e tantas outras. Essas certificações apresentam geralmente um nível maior de aprofundamento na tecnologia em questão, englobando comandos, protocolos em específico, o funcionamento de equipamentos, de soluções, de serviços, além, é claro, da cobrança do conhecimento acerca dos conceitos gerais. Já as certificações neutras são lançadas e mantidas por institutos, associações ou grupos com uma característica mais generalista, não focando em um ou dois fabricantes em específico. Elas cobram conceitos e práticas gerais, englobando conceitos aceitos como as melhores práticas. Nós encontramos nessa categoria as certificações do PMI, o próprio IT, o bastante difundido e requisitado, as certificações da Square e diversas outras. Saiba que os dois tipos de certificação têm sua importância e são valorizados no mercado de trabalho. É importante para sua formação profissional manter a mente aberta quanto aos dois padrões, entendendo que ambos são vetores de força que impulsionam o mercado e a própria evolução da indústria de TI. Um ponto interessante sobre as empresas e as vagas voltadas à área de Cloud Computing é que são muito mais procuradas as certificações proprietárias, como é o caso da AWS. Porque como a plataforma de computação em nuvem evolui muito rapidamente, não que os conceitos não sejam importantes, mas a experiência prática ali em como configurar a solução de cada um dos fabricantes é realmente mais valorizada na área de Cloud Computing. Então, se você olhar os serviços da AWS há três anos atrás, por exemplo, e agora, você vai ver uma diferença gigantesca em termos de diversidade, de amadurecimento. A AWS está sempre inovando e reinventando os próprios serviços, cobrindo uma gama cada vez maior de integração e de oferta de soluções aos clientes. Dessa forma, acaba sendo normal que as empresas requerem o conhecimento prático já na ferramenta, na tecnologia, em detrimento de um conhecimento mais generalista, como é o caso das certificações neutras. A computação em nuvem, por ser uma tecnologia muito nova, ou mesmo um conceito que cria uma disruptura como nós operamos e mantemos os data centers hoje, é uma grande oportunidade para o profissional estar na vanguarda, dominando a tecnologia e se certificando nessa área. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico. Obrigado. Obrigado.